E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas fases legais que eu encontrei pela internet pra vocês. E eu pensei da gente dar uma olhadinha no modo história que eu ainda não joguei e eu tô curioso pra saber como é que é. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, pensei em começar por essa fase aqui do Ryu. A gente até já jogou essa fase anterior dele aqui, o Hot Spongebob, a esponja quente, num vídeo anterior. Acho que foi o primeiro vídeo de fases de youtuber que eu fiz. Dá uma olhadinha aqui, eu não sei como é que coloca isso no vídeo, mas se eu conseguir eu coloco o link aqui pra você. Aqui. Não. Aqui. Não sei, em algum lugar. Se não, eu coloco na descrição. Agora vamos nessa outra fase aqui, que ela é mais difícil. Porque essa aqui a gente tem o 0,4 de Clear Rate. Essa aqui é o 0,08. Vamos ver se a gente consegue. Eu testei só o... Sou bem o iniciozinho da fase, porque eu sei que ela é difícil. E eu queria saber se eu tinha capacidade pra conseguir. Eu acho que dá. Vamos ver. Hector's Ascension. A ascensão do Hector. Começa difícil já, né? Vocês podem perceber. É difícil, é bem apertado. Mas a gente vai conseguir. É isso. Você usa o Ground Pound, que é pra você parar ele de ir pra frente. E aí depois você cancela o Ground Pound pra você acertar a parede. Só que você tem que dar uma giradinha antes, que é pra você não cair tanto. Mais ou menos assim, ó. Pulou, pulou, girou, Ground Pound, cancela. Só que um pouco mais pra frente. Vamos ver. Pulou, girou, Ground Pound, cancela. Pulou. Mais alto. Tem que acertar a cabeça ali. Girou, Ground Pound, cancela. Pulou. Foi. Pegou o gato. Mergulhou. Ah não, é pra aquele lado. Hahaha. Vai. Pula. Bora. Ah não, pulou pro outro lado. Tá. Deixa eu ver. Não tem muito tempo pra pensar, né? Tem que ir. Foi. Pulou, mergulhou. Beleza. Primeira parte já foi. Pulou, pulou, pulou. Ai. Certo. Wall Jump, Wall Jump. Ali na frente a gente provavelmente vai segurar. Foi. Foi, pulou. Beleza. Segunda parte, hein? Ai. A gente não consegue dar dois pulos seguidos, certo? Bora. Pulou. Segui a sequência de moedas. Agora, hein? Agora vai. Foi. Ai. Tá. Eu tenho que agarrar nessa gradezinha. Mergulha, agarra. Mergulha, agarra. Beleza. Avançamos. Chegar lá de... Quando a gente chegar lá, eu volto. Beleza. Deu certo. Ai. Tem que pular um pouco mais alto. Mas já vamos ver um pouquinho mais pra frente. Foi. Tá. Aí ali, provavelmente a gente vai bater nos dois. Beleza. Vamos em frente. Foi. Ah, não. Hahaha. Na hora que eu finalmente consigo. Tem que agarrar. Como é que eu faço pra segurar? Ele... Não é só apertar pra cima. Tem que fazer alguma outra coisa. Ah, tá. Gente. É isso aqui que eu descobri. Se você aperta o botão. Pra dar o mergulho. E durante o mergulho você aperta ele de novo. Ele cancela o mergulho. É isso que eu tenho que fazer lá. Apertei. Beleza. Vamos ver. Aqui. É isso. É isso. Perceberam? Ai, tá vendo? Mergulha. Segura, pula, mergulha. É isso. Foi. Beleza. Só lembrar de cancelar o pulo. Pouco depois. Pouco depois. Estamos avançando. Avançando. Voltamos, hein? Ai, tinha que bater. Tinha que bater. Tinha que ter batido naqueles bichos. Nossa, na hora que a gente consegue. Bora. Bora. E esses fantasmas, eles são só pra atrapalhar, né? Porque às vezes você acerta. Mas tem que ser rápido. Foi, foi, foi. Ah! Ai! Pula e bate. Pula e bate. Bora. Ai. Estamos avançando. Pouquinho em pouquinho. Um inimigo de cada vez. Nós estamos indo. Ai. 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 Foi, 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 foi. Ah, não. Ah, não. Ai. Tá. Tá. Avançamos. Só faltou a gente pular um pouquinho mais alto ali. E mergulhar pra direita. Vai ser na próxima. Vai ser na próxima. Que parte difícil. Mas pelo menos eu acho que depois daquele pulo lá, tá perto do fim. Cara, que fase. Que fase impossível. Foi, foi, foi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tão pouco. Tão perto. Pessoal. Uma hora e vinte e cinco de gravação. Tô sentindo que chegou. Chegou o momento. Prepare-se. Pessoal. É agora. Aquela última eu tava enganado. Eu acho que não dá pra comentar, não. Deixa eu concentrar. Vai ser agora. Mas sem comentário. Deixa eu... Eu volto com vocês na hora que der certo. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu fiz certo. Faltou um detalhe. Faltou só segurar o impulso. O impulso. Ah. Nossa, gente. Tamo tão perto daquela do final desse segundo trecho. Ah. 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 Foi. Foi, 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 foi. Foi. E agora? Aê. Ah. Ah. Nossa, gente. Essa foi a fase mais difícil Que eu já passei A fase é ótima Mas ela é muito difícil Vou falar pra vocês Eu tava jogando essa fase Aí eu fiquei Quase duas horas gravando Eu passei pra fase que vocês vão ver agora Gravei a fase Pra eu relaxar um pouco E agora eu voltei Finalmente deu certo Nossa, mas que fase complicada Mas que bom que eu vou conseguir mostrar pra vocês Já tava preocupado e não consegui Pessoal, quero mostrar aqui Essa fase pra vocês Porque ela é muito legal Ela se chama Laura Sagan das Quick Math Ou seja, Laura Sagan, que é o nome de alguém Faz matemática rápida Vamos ver o que isso quer dizer Chegue Chegue no final como Super Mario Vamos ver Um, mais dois, mais três Seis Né? Um, mais dois, três Mais três, seis Pule Um, dois, três, quatro Cinco, seis Olha isso Olha isso, gente Vamos testar uma coisa Se a gente pular errado O que acontece? Porque não é possível que a pessoa consiga Medir a quantidade de pulos Naquela caixinha Pra saber se tá certo Vamos pular aqui Sete vezes Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Gente Que mágica é essa? Vamos pra próxima conta Eita, agora é com parênteses Um mais cinco Ao quadrado Mais Sete mais dois Dividido por cinco Eita, que complicou Vamos lá Vamos ver se a gente fecha de cabeça Um mais cinco Começa? Agora dá aula Primeiro o parênteses de dentro Ou seja Um mais cinco Seis Ao quadrado Seis vezes seis Trinta e seis Beleza Agora o segundo parênteses Trinta e seis Mais sete Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Quarenta e três Opa, não é vezes? Não, então é Volta Trinta e seis Agora a primeira multiplicação Quatorze Sete vezes dois Quatorze Trinta e seis Quatorze Cinquenta Cinquenta Dividido por cinco Dez Resposta é dez Eu acho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Acertamos? Acertamos? Boa Tô indo bem, hein? Ai, que complicou Três Fatorial Nossa Nossa Calma Eu vou precisar de um papel Calma Não dá pra fazer assim não Ele quer saber o X O que é o X? X É igual a treze vírgula cinco Ou X é igual a menos quatorze Como será? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Acertamos? Não, erramos Ah! Fizemos a conta errada Vamos ver de novo esse aqui, hein? Vamos agora refazer as contas e eu já volto com você Dois mil anos depois Pessoal Achei o erro É menos dois Mais o B de sete dez Divide por doze Dá nove É nove Bora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pronto Ai, complicou Seno de pi sobre dois Pi sobre dois é quarenta e cinco Acho que é um Acertei Porque eu lembro que era a raiz de dois sobre dois Meio Um dividido por zero Não Um dividido por zero Não dá pra fazer Um dividido por zero é impossível Eita É um glitch Olha só Passamos Até aí, gente Uma fasezinha O legal não é nem o exercício O legal é como que a pessoa conseguiu criar isso, cara Muito impressionante que esse pessoal consegue fazer Gente, eu acho que agora a gente podia jogar o modo história Que eu ainda não conheço E eu acho que deve ser legal Vamos lá, vamos jogar aqui o iniciozinho, pelo menos O que está acontecendo? Ah, tem um bichinho ali dormindo Que ele sou eu Olha, é o Mario Olha, não foi fácil Mas nós finalmente concluímos o castelo Hã? Quem deixou esse Foguete reset Aqui Aqui Jogado no chão Eita Olha o cachorrinho Esse é o cachorrinho que desfaz as coisas No modo De criação de fase Aí ele vai pular no foguete, né? A gente já sabe E vai destruir o castelo inteiro O que que vai? Pronto Não Já era Vai destruir Corre Se esconde Ah, não foi explosão Por isso Por isso que eu sou Eu sou uma pessoa que gosta de gatos Vamos falar com a Toldete Eu não posso acreditar O castelo da princesa Peach Nós vamos ter que reconstruí-lo Claro Porque eu não tinha pensado nisso Você pode coletar Moedas o suficiente Para a gente reconstruir Com a sua ajuda Nós podemos fazer um castelo Melhor E maior Vai ver se o chefe das tarefas Pode Arrumar alguns trabalhos Para você Nós precisamos Nós precisamos De fundos Ah, que pronto Olha esse trabalho De alguém chamado Goomba Lover Amante do Goomba Vamos lá E chegar primeiro Temos cinco vidas Tinha tentativas então Opa, eu quero Volta Eu acho que eu ia de maldade Não estou acostumado Beleza Nada Ah, as moedas aqui fazem diferença Beleza Mais uma O que é que tem? Não Opa Deixa o caminho Mais umas moedinhas aqui Beleza Checkpoint Eita Chegou a estrela Opa, qual é que vai ser a moeda aqui? Ah, é um cano Vamos voltar a gente pegar As moedas que está a moeda Que a gente deixa para trás Muitos poderes Muitos poderes Que os todos fecham todos Uma vida Beleza Beleza Opa, tem mais moedinhas Ó, coletei cinquenta e oito Mais as cem do pagamento Beleza Aí agora a gente entrega As moedas para a chefe Ah, você conseguiu pegar algumas moedas? Sim Parabéns, Mário Nós precisamos dessas moedas Para reconstruir o castelo Agora escolha a fundação Para começar o trabalho Você tem certeza? Sim Vamos construir São três castelos Eita Construção começou Então vá lá E faça mais trabalhos Beleza Vamos ver mais Essas três fasezinhas Que ele tem aqui Vamos ver como é que é essa fase Até agora A primeira fase foi bem fácil É, né? Ah, e para as vidas Não se acumulo, né? Vou dar 25 Beleza Aqui a gente já botou o vermelho Volta Pulou, pulou Aparece as moedas Então azul Apareceu, apareceu, apareceu Apareceu A gente pode prender aqui, né? Ah, não Mas deixa eu crescer Vamos lá Subindo Vamos dar esse bichinho Beleza Mais quatro moedinhas aqui Shape point Como é que a gente faz? Ah, para pegar a vida Vamos lá Essa vida serve de algo Foi Pegamos uma Pegamos três Aqui tá bom, né? Duas Só com duas Tirou o bichinho Abre tudo de novo Beleza Três moedinhas Ótimo A gente pode entrar Entramos Certo Como a gente faz? Ah, deixa eu ver a estrelinha Fazer ela pra cá Eita, salta Volta Vamos, vamos Subiu Vai, sobe Vai, vai Deu fazer nada De novo Será que a gente consegue Volte a camisa A estrelinha Fazer ela aqui Para baixo Vamos lá Ah, vai ter que matar Toda de uma vez Foi Ah, beleza Certo Aqui Tranquilo Só espera de bater Pula Foi 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 Outra fase Bem tranquila Né, gente Mais um pagamento Zinho Beleza Olá Mundo 3D Cinco vidas Não adianta Ter muita vida A vida Só conta Para aquela fase Beleza Aqui Subimos Beleza Mais duas quantinhas Que trabalha aqui mesmo Agora Aqui A gente Rápido O gato Que vamos aqui Bora Beleza Chega lá Ah, outro Fica aqui Sobe a parede Sobe aqui Pegue as moedas Mata esse bichinho Sobe aqui Quebramos Vira A gente tem muita coisa Vamos pegar as moedas ali também Então vamos pegar, né As moedas ali também Opa, só nesse modo de história Você é um monte de alguma coisa, né Então Sobe Ai Errei Boa Ah, nem chega lá Não tem falta não Checkpoint Opa Aqui A gente sobe, né Vamos pcer Pegue as 10 Pegue essa aqui também Beleza Vamos de frente Pegue as 2 moedas O dedo gato não importa Opa Aqui a gente Vestiu o caminho Mata essa plantinha Pegue essas moedas Vamos lá Isso tá bem simples até agora, né Agora tá bem, tranquilo Mata a planta Deixa a batenda Não fazer assim, né Opa Não É, tipo de volta a tenda Só pegar ali Mais uma fase Até agora as fases estão bem simples Bem fáceis Vamos ver se dificulta um pouquinho mais pra frente Opa Vamos terminar a fundação agora, hein Beleza Ok Vamos reconstruir esse castelo Por onde você quer começar? Eu quero começar pelo salão principal Pelo hall principal Ah, então vamos começar pelo oeste Você tem certeza? Sim Vamos começar a construção A gente A gente cuida da construção Agora apenas vai lá e complete mais tarefas Vamos lá Abaixo do sol nervoso Abaixo do angry sun Opa Eita, olha só que Que design legal do sol Sabe que o sol mata, né Então É só a gente Desviar dele Ai, ai Primeira morte No moto história, hein Podia ter sido um pouquinho mais Um pouquinho menos vergonhoso Eu diria Vamos lá Passa o sol, passa Beleza Aí despegamos mais com calma Despegamos mais com calma Passou o sol, beleza Pegamos o poder Matamos o bichinho Passou o sol Passou o sol Pegamos duas corredas Beleza Beleza Todas as fases até agora Muito tranquilas Eu não sei se também é porque A última fase que eu joguei Foi aquela Dificílima Mas até agora Tá fácil O mistério do menor Assombrado O que é isso? Não sei Mas A gente vai cá Todas as maginas aqui Vai vendo Pra onde essa porta vai Essa porta foi matar Embaixo o fechado Não Certo Ficamos aqui Quero pegar esses blocos Fica pra cá Todas as minhas Tudo se me atrapalhar Beleza Quero pegar esses Tá, mas não adianta de nada Então acho que Não é que mais Vamos ver nessa outra porta Eita Eu acho que a gente vai precisar Esses bichinhos Então não matá-los não Ou não A gente não vai precisar Ah, não Ah, pronto Oi, eu acho Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Ai, botei, botei Botei, botei Ah, tá Aqui a gente não consegue Entrar aqui não Não Então é o seguinte O que é que fazer Agora a gente vem aqui Volta na outra porta Não sei se vocês lembram Mas tinha uma coisinha aqui embaixo Pegamos o P Voltamos Fulgamos aqui Entramos nessa porta Chiflante Tranquilo Opa, e agora Aí, pode ser muitas coisas Eu perdi Esse aqui é o Pote G7? É, tá Não, lá, virinho Vamos tentar mais uma vez O que que é que está acontecendo? Não sei, vamos uma vez Pegamos esses dois motinhos E vamos por esse caminho Beleza, 10 de moedas Mas não é esse o caminho Pegamos aqui Pegamos aqui Pegamos aqui Pegamos aqui Não, essa outra aqui Vai ser de outro P Vamos lá, né Aí, volta todas as moedas Não, beleza Então, já sabemos que os caminhos A gente não vai poder ir Mais um, mais um Mais uma moeda Ai, aqui, entendi Então aqui a gente consegue mais uma Moedinha, essa outra aqui Ah, será que essa porta Que você tem mais aqui embaixo? Não Olha aquela porta Olha, esse aqui a gente precisa nem ser Agora, né Porque a gente já sabe que tem outro aqui em cima Então, a gente vem pra cá Aquela porta não se apanada Só a gente voltar Vamos lá, vamos pra cá Vamos pra cá, vamos pra cá Vamos pra cá Eu achei que ia pra cá Porta P, né Essa porta aqui vai pra onde? Ah, agora fiquei confuso Vamos trazer de novo Essa porta aqui vai ser de quem? Vamos lá A gente podia carregar esse P A gente não precisa ficar com ele não tô, né Beleza Pegamos aqui no final A gente já colocou o caminho Esse aqui Eu tô achando que a melhor gente vai pra cá Primeiro Esse aqui não é o início Vamos ver de novo Mais uma porta P Essa porta P vai pra onde? Ah, porta P pega aquela Cê tomada ali que eu vou Legal Pronto Mais uma fase Vamos lá Fase 6 Coletar moedas no subterrâneo Vamos lá Opa, cheguei um segredo aqui Será que eu ia subir na parede? Não, vamos em frente Tem aqui Estrela, quer que eu quero ser estrela Certo 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 Reparei muito de muito uso Esses cantos são muito legais, né Primeiro ponto Segundo ponto Certo daqui Quer que eu tenha estrela Ah não, só tem aquela Vamos lá Ai, perdi Ai, não acredito Ah não, o Luigi dá vergonha Morri duas vezes Olha lá Se você está tendo Se você está tendo problemas com uma fase Use Uma Umas peças de assistência Não vou Eu não vou fazer isso Esse é o Luigi da vergonha Ele fala assim Ó Se tiver muito difícil pra você Eu te ajudo, tá? Não vou precisar de ajuda Ele pode tirar aqui no outro Vamos lá Chegamos aqui no menu Mas esse aqui é mais fácil Ele está ligado, vai surgir Beleza Sabendo que surgiu Fica mais fácil Ele já morreu Passa pra cá Vamos lá Vamos aparecer Beleza Aí Completamos a construção do salão Da ala oeste Pronto É isso aqui Vou pedir pra construir a ala principal Você tem certeza disso? Sim Vamos lá Pronto, gente Completamos Completamos a ala oeste Pulo menos por enquanto E vamos começar o salão principal Acho que está bom de história por hoje, né? É isso aí, gente Por hoje está bom Passamos daquela fase difícil E ralamos também com os problemas de matemática É tanta fase legal que as pessoas já criaram desse jogo Que ele vira infinito Então é muito bom Se você puder comprar pra você e jogar também Compre porque vale a pena Então É isso aí Valeu E até o próximo vídeo